Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal da Luznet Veiga, com uma série especial Temperando Talentos, cheio de convidados. Bom, pessoal, eu vou explicar certinho porque mudou um pouco o formato. Estamos passando essa fase difícil, passando essa nova realidade mundial, o coronavírus. Com isso, eu não estou podendo ir até a Lulu gravado. A Lulu tem mais de 70 anos, está no grupo de risco, e eu que gravo, edito, posto todos os vídeos. Minha mãe está morrendo de saudade, mas, para o bem dela, meu marido trabalha no hospital, então a gente está aí de frente com o problema e vamos arriscar, né, a sua Lulu. Mas não tem problema, ela está super feliz de estar dividindo esse espaço dela com tanta gente bacana, muita gente bacana. Eu me emociono, porque eu acredito que é um momento complicado para todo mundo. Mas a gente vai passar por essa e a gente vai sair mais fortes. E eu tenho certeza que é uma boa missão disso tudo, o mais rápido possível. Bom, Ivan, seja bem-vindo. Ivan tem uma história muito bonita na culinária. Ele é fã da Lulu, segue ela há muitos anos e hoje, tenho que fazer uma receita para vocês. Pastel de ricota. Vamos lá? Vem, Ivan! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Ivan Sobrinho, sou da cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Sou culinarista, chefe de cozinha em formação e youtuber. E grande fã da Luzinete Veiga. Acompanhei a Luzinete Veiga aí por 4 anos ininterruptos no programa Norte a Norte com a nossa querida Ana Maria Braga. Gostaria de agradecer o convite da minha amiga Gisele Veiga, Moira Gigi, filha da Luzinete Veiga e da Luzinete Veiga, e gravar essa receita para vocês no canal da Luzinete Veiga. Então, gente, se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo, divulgue essa receita, que é uma receita bem bacana. Hoje nós vamos aprender um pastel assado de ricota. Uma receita bem diferente, que vai agradar todos os paladinhos. Vamos aos nossos ingredientes. Eu tenho aqui 250 gramas de ricota. Eu passei ela pela peneira, tá bom? Então eu vou levar para vocês verem como que fica, olha. Ela fica bem granuladinha, olha. Então você passa 250 gramas de ricota pela peneira. Vou acrescentar dois ovos. Então eu vou dar uma batidinha aqui nos ovos. Vou acrescentar 200 gramas de margarina. Eu estou usando a margarina com sal. Aqui você tem em casa, tá bom, gente? Uma colher de chá de sal. Então a gente vai misturar esses ingredientes. E eu tenho aqui, gente, aproximadamente 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu falo aproximadamente porque às vezes a gente pode usar um pouco mais ou um pouco menos. Eu vou colocando aos poucos até soltar da mão. Pessoal, foram exatamente as 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Olha que massa linda! Então o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o nosso recheio, que é uma sugestão. Vamos montar os nossos pastéis de ricota. Pessoal, nosso recheio. Estou aqui com 250 gramas de presunto ralado, tá bom? E vou acrescentar 2 colheres de sopa de requeijão. Você pode fazer com frango desfiado, você pode fazer com calabresa, peito de peru, tá bom? O recheio que você quiser. Essa é a minha sugestão pra vocês. Então a gente vai misturar o nosso recheio. Vou abrir a massa aqui pra vocês verem e já vamos montar os nossos pastéis. Pessoal, estou aqui com a nossa massa aberta. Você pode estar usando um cortador, vou estar usando aqui um copo que eu tenho aqui em casa, tá bom? E vou cortar aqui a nossa massa. Vou vir com o nosso recheio. Vou vir com o nosso recheio. E vou dobrar. Deixa eu levar perto de vocês, pra vocês visualizarem. A gente está com o nosso pastelzinho. É só dobrar. Dobrar e apertar as pontas, ó. É uma massa muito gostosa de trabalhar, tá bom, gente? Pronto. Olha que gracinha que ficou. Eu vou colocar aqui numa forma untada com margarina e enfarinhada com trigo, tá bom? Farinha de trigo. E vou montar todos os nossos pastéiszinhos, tá bom? Pessoal, renderam 46 pastéiszinhos. Olha que gracinha. Gente, umas dicas. Primeiro vou pincelar todos eles com ovo batido, tá bom? Pra quem for congelar, gente? Dura três meses no freezer. Vocês vão congelar ele em aberto. E quando eles estiverem bem durinhos, igual uma pedrinha, aí vocês embalam, tá bom? E aí vocês etiquetam com a data tudo certinho. Quando vocês forem abrir a massa, gente, não se esqueçam de polvilhar farinha de trigo na sua bancada onde você for abrir a massa. Pode colocar a varinha sem medo, tá bom? Gente, essa massa é muito gostosinha. Outra dica, gente. Dependendo do recheio. Se você usar margarina com sal, você pode estar aí diminuindo a quantidade de sal, tá bom? Aí você vai provando a massa e vai colocando o sal a gosto. Então o que nós vamos fazer? Estamos pincelando o ovo batido aqui em cima dos nossos pastéiszinhos de ricota. E eu vou polvilhar sobre eles queijo parmesão ralado. Tá jóia? Eu acho que ele fica uma gracinha. E a gente vai levar ao forno por 200 graus até licorar. Pessoal, o nosso pastelzinho ficou pronto. Olha que gracinha. Olha como que eles ficaram lindos. Vou partir um pra vocês verem, gente. Olha. Gente, olha. Desmancha. A textura e o sabor, gente, é maravilhoso. Façam o que vocês vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a gente prestigie aí os nossos convidados. A Lu vai ficar muito feliz. A Elisa já está muito feliz. Porque não pode ficar parado o canal. A gente tem muito pra entregar de receita pra vocês. Pra todo mundo agora se arriscar ir na cozinha. Quem não gosta, quem gosta. E eu acho que é isso. Vamos distrair a cabeça. Aproveitar esse tempo pra ter novos conhecimentos. E estamos aqui com vocês. Sempre. Um beijo da Laura e a Gigi. Até a próxima.